Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Clayton e estamos começando mais uma aula de matemática. Hoje o nosso tema será área do retângulo e do quadrado. Então vamos lá! Primeira coisa que devemos saber é que a área é uma das coisas mais importantes dentro da matemática e dentro do nosso dia a dia. Porque ela serve para nós sabermos o tamanho da superfície de uma figura, de um lugar. Por exemplo, eu quero saber quantas cerâmicas eu vou colocar em uma casa. Eu tenho que saber a área dessa casa para saber quantas cerâmicas eu vou comprar. Eu tenho que saber a área de uma parede para saber quantos de tinta eu vou utilizar e por aí vai. E também para medir terrenos, medir apartamentos. Por exemplo, eu comprei um apartamento de 40 metros quadrados. Aí você não medir, depois quando for observar tinha 35. Isso pode ocorrer, então é por isso que é importante você saber calcular a área. Porque é muito utilizado no seu dia a dia. Ou até dos seus pais. A área e o perímetro, muita gente confunde, mas as duas coisas são diferentes. A área é o tamanho de uma superfície, enquanto o perímetro é a soma de todos os lados. Por exemplo, eu tenho essa parede aqui com 4 metros de frente e 2 metros de altura. Se eu quiser saber a área, basta eu multiplicar um lado pelo outro. 2 vezes 4. 2 vezes 4 vai dar igual a 8 metros quadrados. Sempre na área vai ser ao quadrado. Ou metros quadrados, quilômetros quadrados, centímetros quadrados. Sempre é ao quadrado porque eu multipliquei dois números. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, em vez de multiplicar, eu vou apenas somar. Aí, se um lado mede 4 metros de frente, o fundo vai medir 4 metros. Se um lado mede 2 metros, o outro lado vai medir 2 metros. Então, vai ser 2 mais 2, mais 4, mais 4. Somando tudo, essa figura terá 10 metros de perímetro. Aí, o perímetro não é ao quadrado, é metros normais. Ou centímetros, ou quilômetros normais. Ao quadrado é apenas a área. Pronto, você já sabe a diferença, então vamos para a área do retângulo. A área do retângulo é muito fácil. Basta eu multiplicar um lado pelo outro. Por exemplo, eu tenho aqui esse apartamento. Digamos que é o apartamento da Maria Clara. Esse apartamento, você está observando aí que cada quadradinho desse tem um metro de lado. Se eu quiser saber qual é a área do apartamento, como é que eu sei? Basta eu multiplicar a frente pelo lado. Eu sei que, se eu contar quantos quadradinhos tem à frente, eu vou achar quantos quadradinhos, vou achar 4 quadradinhos. Se cada quadradinho mede um metro, 8 vezes 1 é 8. Já do lado, se você for observar, tem 5 quadradinhos. Se cada um mede 1 metro, 5 vezes 1 é 5. Então, é 8 metros por 5 metros. Basta eu multiplicar um lado pelo outro. 5, 8 vezes 5. 8 vezes 5 é igual a 40 metros quadrados. Área do quarto. Se você for observar o quarto aí, que ele está na cor lilás. Lilás rosa, né? Mais ou menos. Esse quarto, ele tem 3 metros de frente e 2 metros de lado. Como é que eu sei? Porque cada quadradinho tem 1 metro, né? E se são 3 quadradinhos, são 3 metros. E o outro lado, se cada quadradinho tem 1 metro, tem 2, vai ter 2 metros. Então, basta multiplicar um lado pelo outro. 3 de fundo, 2 de altura. 3 vezes 2 vai dar igual a 6 metros quadrados. Então, essa é a área do quarto. Vamos para a área do quadrado. A área do quadrado também é bem simples. Basta eu multiplicar também um lado pelo outro. Sempre multiplicar um lado pelo outro. Por exemplo, digamos que eu tenha esse terreno aqui, a planta de um terreno. Eu queria saber apenas a área dessa parte que está em cinza. Apenas essa parte em cinza, em destaque. Eu sei que cada quadrado tem 2 metros de frente. Como é que eu calculo a área? Primeiramente, eu tenho que saber quanto mede cada lado do quadrado. Como é que eu vou fazer? Basta eu contar quantos quadradinhos eu tenho. Quantos quadradinhos eu tenho na frente desse quadrado aí? Eu tenho 1, 2, 3, 4 de frente. Se cada quadrado mede 2 metros de frente, eu vou ter 4 vezes 2. 4 vezes 2 é 8. Então, cada lado do quadrado vai medir 8. Por que o quadrado do quadrado é 8? Porque o quadrado, todos os lados são iguais. Então, se um lado mede 8, todos os lados medirão 8. Então, eu já sei que cada lado do quadrado mede 8. Agora, eu vou calcular a área. Para mim, calcular a área é muito simples. Basta eu multiplicar 8 de um lado vezes 8 do outro. 8 vezes 8 vai dar igual a 64 metros quadrados. Então, essa é a área do quadrado. Multiplique um lado pelo outro que você vai encontrar. Também muito, muito simples. Agora, vamos para um pouco mais complicado. Que é a figura... A área da figura irregular. Que não é tão... Se bem que não é tão complicado assim, não. É muito simples, na verdade. Se você quiser saber a área dessa figura aí, que é essa figura amarela. Ela é uma figura irregular. Basta você dividir ela em partes e calcular a área de cada parte. Por exemplo... Você está observando aí que essa igreja aí, a planta dessa igreja, ela tem como se fosse um retângulo maior e um menor. Não é? Eu posso dividir eles e calcular separadamente. Porque vai ser mais fácil. Então, basta eu fazer o seguinte. Eu divido a área maior, né? Calcular a área da maior. Pronto. Circula essa área maior aí. O que é que eu vou fazer? Eu vou contar quantos quadradinhos ela tem de lado. Eu sei que cada quadradinho tem um metro de... Um metro de... Cada quadradinho tem um metro de frente. Então, basta eu saber quantos quadradinhos eu tenho. Nessa figura amarela, você tem 10 quadradinhos. Então, 10 vezes 1 é 10. Então, mais de 10 metros. O lado vai ter 4 quadradinhos. 4 vezes 1 é 4. Então, vai ser 10 metros por 4. 10 vezes 4 vai dar igual a 40 metros quadrados. Essa é a minha resposta. Não. Agora, eu tenho que calcular a área do retângulo menor. A área do retângulo menor, que eu separei agora, é só fazer o seguinte. Eu sei que tem 4 metros de frente, porque eu tenho 4 quadradinhos. E eu tenho 2 quadradinhos de lado. Então, 2 metros de lado. Então, basta eu multiplicar. 4 vezes 2, que vai dar igual a 8 metros quadrados. Então, achei a área da figura maior. Achei a área da figura menor. Agora, basta eu somar as duas que eu vou ter a área total. Então, vai ser 40 mais 8, que vai dar igual a 48 metros quadrados. Então, essa forma você vai utilizar apenas para figuras irregulares. Que não tem o formato bem definido igual as outras. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção. Boas semanas a todos e tchau, tchau! Tchau!